Olá! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Que bom, porque estamos começando agora mais um Luciana By Night, só pra você. Eu estou empolgadíssima, estou voltando de férias, não é mesmo? Mas quando saímos com os filhos assim de férias, não dá pra chamar de férias. No meu caso, viagem com a família acaba sendo um evento, gente. Você imagina, três dele, um nosso e o meu. Cinco filhos, mas babá, cachorro, periquito, papagaio, acaba que tem uma lista. O bom é que ninguém convida pra ir pra casa, né? Oh, vocês querem vir pra nossa casa? E não tem um convite, porque vem um trem. Mas também porque você tem que cumprir aquele circuito de atividades. O meu, por exemplo, esse ano fez questão de esquiar. Dá uma olhada. Nossa, eu tava tão cansada que tinha até ranho. Porra, exausta. Super zen, relaxante. Sabe aquelas coisas? Aí eu voltei tão exausta. Aí você encontra uma pessoa na rua, uma amiga, fala assim, aí, voltou de férias. Como é que foi de férias? Descansou? Nossa, tanto, você nem imagina. Olha só, eu descansando. Na cama. Só que não na cama, gente. Na cama elástica, olha isso. Bom, depois dessa eu voltei tão exausta que eu preciso de férias e das férias. Fui viajar pro exterior, né? Aproveitei. Você sabe como é que é mulher. Mulher sempre tem prazo de validade. Aquela coisa meio cindereira. Ela, tem que fazer unha, cabelo, pé e depilação. Falei, não vai dar, vou ter que fazer minha depilação. Resolvi, vi lá, tinha uma depilação com uma mulher chinesa. Aí fui na chinesa, né? Então, conversa vai, conversa vê. Não tava entendendo nada do que a mulher tava falando, né? Mas ela perguntou, eu entendi isso. Então, onde você é? Eu falei, Brasília. De onde? Brasília. De onde? Brasília. Bom, falei, bom, tudo bem, né? Ela vai depilar, não vou falar nada. Fiquei lá deitada. E eu, rã, rã. Quem tava do lado de fora... Não, é, porque quem tava do lado de fora parecia que era um kung fu, né? Uh, rã, uh, ai, uh, rã. Uma coisa, uma coisa. Bom, tudo bem, eu acho que doía tanto que eu nem fiquei olhando, né? Aí eu fiquei lá leve, né? Quando ela terminou aqui, eu olhei e falei, o que é isso? Não sobrou nada. Eu perguntei, o que que é isso? Ela falou, Brasília. Eu falei, que Brasília? Brasília wax. Depilação brasileira. Que depilação brasileira? Eu nunca vi essa depilação aqui. Bom, não é que também eu vejo muitas pererecas, né? Mas dá uma olhada como ficou. Olha, parece que ficou assim, ó. E pra explicar pro Boff, a mão não foi nada, não. Era chinesa. Uhum. Bom, agora ele também já entendeu, porque assistiu o Sera By Night. Abafa, Boff, abafa. Foi assim mesmo. Ai, que vergonha. Depois dessa, né, de depilação, vou perguntar pro Diogo se a mulher dele também já foi na chinesa. Ha, hu, ha. Boa noite, Diogo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Essas chinesas não arrancam só o pelo, elas arrancam a dignidade da mulher. Ha, hu. Não, um horror. É verdade. E quando você olha, acabou tudo. Você também já passou por isso? Já passei por isso. Só que pra homem é diferente. Depilação pra homem é que nem divórcio, sabe? Arranca tudo que você tem. Até as crianças, que a gente chama de pentelinhos. Diogo, abafa. Abafa. Agora, o Diogo tá famoso, né? Tá na peça. Por isso que ele tá assim, todo cheio de graça. É, você tem que ir lá assistir, todas as quintas. Tá ao máximo, né? Sim, Shopping Eldorado, 21 e 30. Posso te falar uma coisa? Não sei. É o nome da peça. Posso te falar uma coisa? Pode. Pode. É o nome da peça. Mas o Diogo, você sabe que o Jume... Você não reparou nada de diferente? Dá uma olhada. Tá tudo chique. Tá tão chique o programa que eu fui barrado na porta, você não tá entendendo. O negócio tá glamuroso hoje. Você já viu a nossa produção hoje? Como é que eles tão? Tão impecáveis. Eles tão maquiados, olha lá. Olha! O Diogo tá tão chique porque a nossa convidada é rica, é chique, é bonita, é cheirosa. É uma coisa de louco. Você sabe quem é, né? Ai, que tudo. Ai, que loucura. Aliás, ela dispensa apresentações. Hoje eu estou com ela, que é a cara da riqueza e da alegria. É escritora, jornalista, advogada, animada e um sucesso em qualquer lugar. Narcisa Tamburidegui. Nunca sei falar o nome dela direito. Linda! Tá linda, magra, bonita. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Olha! Ô Narcisa! Tá tão magra, tão bem, Luciana. Parabéns. São das férias, minha filha. Sabe que férias com filho não é férias, né? É. Senta aí. Trabalho 24 horas, né? Não é uma loucura? Ai, que loucura. Vem cá, é Tamburidegui mesmo? É, baixo com o nome. Vem lá dos Pirineus. Tamburindegui. Eu arrasei. Arrasou. E nos Estados Unidos é Tamburindegai. E quando o homem é bonito pode ser Tamburindegui. 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 Tamburindegui que eu já estou aí, né? Olha nos livros. Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Olha. Pra Luciana. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Na Copa da Contigo que eu saí. Ai, que chique. Ai, eu quero sair na Copa da Contigo também. Um beijo pro José Esmeraldo. É muito legal. Essas revistas brasileiras são boas, né? Caras, Contigo. Olha que bonita. Tem Photoshop aqui? Tem. Sempre tem Photoshop. Sempre tem. E aqui é o livro do Gianni que o meu namorado escreveu e mandou pra você. Tá? Primeiro nas vendas. É um máximo livro. Mas ele é um gato. Tem ele pelado, não? Tem de tudo aí. Tem pelado? Todas as histórias do Gianni. Ele é lindo mesmo. O seu namorado é chiqueiro. Eu sei. Ele é o máximo. Aliás, uma boa parceria. Porque o Gianni é o máximo. O Guilherme é o máximo. E você é o máximo namorando com ele. Você é uma rainha. Bonitinha. E a minha amiga Condessa. Um beijo, Rose. Você vem cá. Você trouxe uma Condessa pra cá? Trouxe. E pra você é só a Condessa pra cima. E pra você eu trouxe o Diogo. Você conhece o Diogo? Eu sou o Diogo. Eu sou o Diogo. Agora você tá pra te ver visto. Você viu que chique? Você tá chique, né, Diogo? Porque o Diogo está na Globo Rural. Você sai na Contigo e ele sai no Globo Rural. Também? Ô, Narcisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a sua primeira aparição na televisão? Não foi aqui no Super Pop? Acho que foi no Super Pop com você. Eu acho que foi também. Também. Você se lembra que você rodava? Você que me lançou, eu rodava, pulava. Gente, cadê o VT que ela rodava? Coloca aí ela rodando. Desde que eu não caia, tá ótimo. vem, Narcisa! Ai, Narcisa! Ai, Narcisa! Você lembra daquela rodada? Era muito legal. Eu adorava rodar, animada, né? Agora você está participando de mulheres milionárias, porque ali não é nem rico, né? O negócio é tão rico. Mulheres ricas. E não é milionária? Não, é tudo rico. Qual a diferença de rico para milionária? Milionária é muito rico. Tem avião. Ai, avião próprio é bom, né? É. Mas diz que avião, quando tem muita gente no aviãozinho, porque não é tão grande quanto no avião comercial, né? Não fica meio uma farofinha ali no final? Fica, mas tem que ser aqueles aviões poderosos mesmo. Eu não conheço. Como é que é a sua avião? É grande. Você pode entrar vinhos. Vários banheiros. Banheiros, camas, tudo. Pode fazer número um, número dois, liberado, assim, seu avião? Tudo grande. Ô, Diogo, você gosta de tudo grande? Olha, no caso do avião, eu sempre fiquei pensando para onde que vai o número dois do avião, né? Tipo, a pessoa está andando lá. Vai pro ar? É adubo, querido. Bom, mas mulheres ricas, você consegue ser espontânea? Porque você é uma mulher espontânea. Tem que ser espontânea. Eu faço a minha pauta. Como é que você faz a sua pauta? Eu escrevo. O que eu quero fazer hoje? Você fala mesmo? Vamos passar a Andra, uma ida no helicóptero. Ah, eu quero isso aqui também. Um badalo no helicóptero. Aí, tipo assim, vai passar um dia aqui, um dia lá, e visitar as crianças do orfanato lá de Narcisa. Aí, outro dia, dá uma festa. Daí, fica a câmera ligada. Não dá para... É tudo dentro da vida. Bom, é, mas para te acompanhar não é fácil, né? Porque a mulher realmente tem uma energia. Você está sempre assim, já acorda, assim, 220? Ah, não. Não, agora acorda, demora para ficar. Demora para acordar. Demora para animar. Eu não como, demora para animar. Com aquele bofe lindão que você tem em casa, você tem que animar rápido de manhã, né? É, rápido. Não anima rápido, olha para ele e fala pá. 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 E já que ela gosta de tudo grande, já pá. The face of real. E como é que ia ser a cara do Rio de Janeiro? Aí, você é uma pessoa que nasceu no Rio, que ama onda, que ama mar, que ama nadar, que ama mergulhar nas cagarras, ama praia de Copacabana, Ipanema, amo tomar água de coco, amo passear, entendeu? Amo a natureza. Eu gosto de... Mas não come o churros e o negócio também? Não, churros não é o que engorda. Eu quero ficar magra que nem do Nauciana. Aí não pode comer churros. Agora, o Diogo, ela é a cara do Rio, né? Pois é, eu estava perguntando, ela falou várias coisas que, para ser a cara do Rio, você é assaltado também, Narcisa? Não, agora melhorou. Quando eu era pequena, não tinha assalto, não tinha nada. Era super assim, a barra não existia, eu largava a minha casa aberta, tudo era diferente. Agora, a violência diminuiu de novo, mas já estava muito alta. É, mas está no Brasil inteiro também, né? Agora diminuiu, é o Brasil inteiro. Ultimamente, as pessoas já não ligam mais para a violência, a bala entra por aqui, sai por aqui. Agora já vi... Pois é, já... Ô, Narcisa, A gente sabe que a tua vida é tão glamourosa. Glamour! É verdade. Ai, que loucura! Ai, que rica! É verdade. Ô, Diogo, e rico tem cheiro de rico, sabia? Tem cheiro de rico, você já saca na hora. Tem um cheirinho de rico. Tem uma outra linhagem, entendeu? Tem um cheiro de perfume bom. Aliás, a Narcisa é tão glamourosa, mas tão glamourosa, que a gente fez um resumo de mais ou menos como é que foi, assim, a vida dela desde o comecinho. A gente tem aqui para mostrar alguns de memórias de Narcisa. A primeira babá eletrônica, o primeiro finiquinho, o transporte escolar, o primeiro sermão que ela levou, e uma relíquia, a pedra no rim arrancada de Narcisa. O Narcisa, você ia para o colégio de limousine... Ai, eu estou amando essa... Vem cá, vem cá. Você ia para o colégio de limousine? Chique você, hein? Não, eu ia de carro, essa limousine também. Ah, cara. Adorei essa limousine. Eu dava carona, sabe para quem? Que eu descobri no banheiro do hotel outro dia. Para a Adriana Varejão, e nem sabia que ela era artista, virou grande artista plástica. Meu carro era lotado de gente. Pede desconto. Papacabana, Ipanema, Leblon. Agora eu vou pedir. A Adriana Varejão quer um desconto. E eu também, porque eu sou amiga. É, nós vamos. A gente quer desconto. É, a gente quer desconto. Deve ter comprado naquela época um quadro dela. Mas agora você faz, você lembra os velhos tempos? Não, antigamente. Você não se lembra quando você não tinha? Eu te pegava todo dia lá. Aliás, a gente tem uma fotinha sua do seu aniversário. Dá uma olhada. Olha como ela já era chique. Ai, que medo. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Olha lá, com o carequinha. É o palhaço carequinha. Aquele carequinha famoso. Eu amava as minhas festinhas com ele. Olha isso, gente. Agora, quem não sabe, a Narcisa, ela... Você sempre foi rica, mas você foi secretária, não foi? Fui, eu não lembro. Então, vamos ver. Vamos dar uma olhada. Dona Narcisa! Dona Narcisa! Dino, doutor Madureira! Cadê aquelas piadas que eu mandei você escrever pra mim? Fica bravo comigo, por favor, doutor. Eu sou uma só. O meu Jaguar. Roubaram o meu Jaguar. Roubaram o meu Jaguar. O meu helicóptero. Estou fazendo like para dar nas crianças agora todas. Eu não tenho nada a ver com seus problemas particulares. Você está fazendo as minhas piadas. Mas as suas piadas, eu não tenho uma ideia ótima. Eu vou dar uma passadinha na Haralds e vou comprar duas piadas super exóticas, super engraçadas, que é de acordo com o senhor. Tá bom, tá ótimo. Resolva o problema. Resolva o problema que eu tenho mais que fazer. Ai, que absurdo. Ah, gostei. Ai, que loucura. Gostei desse bordão. Escreve aí pra mim. Ai, eu vou escrever pro Morista Rico. Ai, que loucura. Depois, o Marcelo Tais fica inventando boatos que eu estou na pior. Se isso está na pior, porra. Você como secretária não seria boa. Não, eu ia enlouquecer o meu chefe. Por quê, hein? Ah, não sei, porque eu sou atrapalhada. Esquece tudo? Não, não esqueça. Eu sou boa pra mim, mas eu não consigo secretariar. Só se eu fosse secretária de turismo da presidenta Dilma. Nossa, mas... Aí eu ia gostar. Por quê? Porque daí é diferente. Você viaja. Mas você já viaja. Vende o seu Brasil. Uma secretaria mais forte. Não, assim, sei lá, eu gosto de... Tanto faz também. Ô, Diogo, você acha que a Dilma contrata? A Dilma só está contratando mulher. Se você reparar, a ministra é mulher. Está saindo do óleo. Está certo isso. É tanta mulher que está fazendo sentido a expressão mamar na teta do governo. É verdade. Que ela está... Ô, para de ser machista, ô, Diogo. Porque está na hora das mulheres agora. Porque você não sabe que somos melhores, mais inteligentes, mais potentes, mais tudo que vocês. Mais sensíveis. Mais organizadas. Só que não pode pegar todo mundo na TPM no mesmo dia, né? Porque aí o negócio aí cai e joga bomba. Aí é uma tragédia. Daí explode tudo. Aliás, em falar em muita mulher junto, eu queria te perguntar por que você voltou por Mulheres Ricas? Porque teve uma época que disseram que você não ia voltar e realmente você é uma figura muito, vamos dizer assim, carismática, muito importante. Como se fosse, se não é, uma das mais importantes que tem lá, né? Obrigada. A gente sabe que tem duas que valem a pena. E por que você voltou? Me conta. Quem me indicou foi o Johnny Saad e a Cláudia. Daí eu resolvi voltar porque o convite era deles, indicação deles, argentinos, diretores, me convidou primeiro o Pablo e agora o Diego. Ele me convidou. Vou dar um beijo para o Diego que eu adoro ele. O Diego está editando muito bem, equipe maravilhosa, eu adorei. Daí eu contei, entendeu? É legal, mas eu fiquei no Rio, eu faço a parte do Rio, eu vou para Angra, vou no orfanato, eu jantei com o sorriso, ou aquele gari sorriso no restaurante Antiquários, eu descobri que além de ele ser um grande gari, ele é um grande filósofo, super inteligente. Então eu fiz o contraste do rico com o pobre, para não ficar soboro, entendeu? Só aquela coisa de rico, Como é que é o contraste do rico com o pobre? Porque essa é boa. A gente indo voar de Asa Delta, eu com o gari, eu saí com o gari, fiquei amiga do gari. Então não é só, a minha parte não é só rico, tem rico, pobre, tem de tudo, para não ficar chato, entendeu? Só falar a coisa de rico, rico, rico. Todo mundo vai para o mesmo lugar, entendeu? Você tem que ser feliz. Calma, não vai do... Como assim? Quando morre, né? Porque quando está vivo, não vai todo mundo para o mesmo lugar. Não, mas quando morre, vai. Abafa, o pobre vai para o chiqueirinho. O que é isso? Eu ia falar isso, foi você que falou isso, foi você que falou. Para que todo mundo... Eu já passei no chiqueirinho fácil, tem chiqueirinho de rico também, viu, amor? Abafa o carro. É, chiqueirinho de tudo tem, né? Ô, Narcisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você não gosta de falar muito, você é super fina, né? Mas você e a Val não se bicaram muito. Porque é normal, sempre tem alguém que a gente não se bica muito. É. Ela fala um pouco mais que ela é mais desbocada, você é fina, eu não gosto de falar muito. Não. Mas como é que você lidar com uma pessoa que você não se bica no trabalho? Porque às vezes tem um monte, né? Eu quase não vejo ela, eu nem sabia que ela estava na segunda temporada, ela entrou assim, daí eu fui dar um livro do Johnny para todas as mulheres. Claro. E eu não dei para ela porque eu não sabia que ela estava. Daí ela, sabe, ela não gosta de mim, não sei porquê, deve ter os motivos dela, mas eu quero muito bem a ela e não tenho nada contra ela. Só que não dá, entendeu? Mas ela é santo no bate. É outra personalidade, ela tem outro estilo, outra educação, outro tudo, outra energia. Sabe quando a energia não bateu? É, sei, sei como é que é. Aí não bateu, ela começa a inventar mil coisas de mim, isso que é fama, as pessoas me amam. Dela, de você, né? Fama, tem fofoca, é. Aí acabou que não deu certo. Não dá certo, gente. É normal também, a mulherada às vezes não se bate, é melhor apartar, né? É, melhor cada uma na sua. É, isso que é o negócio de homem, viu, Diogo? Porque homem acaba se dando bem, mulher quando não bate, é melhor ficar pra lá, pra cá, senão aí vira, o negócio fica feio, né? Ou acho que a mulher é a mais sincera, né? O homem finge que tá tudo bem. É, é, é verdade. A mulher também finge, mas tem um ponto que não dá. É que ela é escorpiana, não é de fingir muito não, né? É, escorpião não dá, a gente vai ficando louca, né? É, já corta o outro, já fala, nem me cumprimenta mais, que é melhor, senão eu pá, pá. É, é verdade. Então, aí já vira um grande circo, né? Isso que eles querem. A única coisa que o homem é uma ereção também é difícil. O que você faz lá com a tua mulher, assim? Fingir uma ereção é a coisa mais difícil pro homem. Diogo, você hoje, hein, você tá impossível ligar pra sua esposa. Liga que ela tá de prova.